Olá, ótima terça-feira pra você. A gente começa falando da mudança de endereço do Instituto Médico Legal de Sergipe. A nova sede fica localizada na Rua da Frente, no povoado Tabocas, em Nossa Senhora do Socorro. Além disso, os números de telefone para atendimento à população também foram alterados. Os contatos estão disponíveis lá no portal A8SE. Hoje é dia de Santa Luzia e a Barra dos Coqueiros preparou uma festa para celebrar a padroeira do município. A programação especial conta com missas, procissão, apresentação musical e feirinha de artesanato e gastronomia. E ainda neste fim de semana, o Aracaju Parque Shopping recebe a nona-feira do vinil. O evento reúne expositores de discos nacionais e importados dos mais diversos ritmos. Uma ótima oportunidade para os colecionadores e apaixonados por música, né? Acesse a 8se.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã!